E aí galera, o estresse de aqui com vocês, trazendo hoje mais um vídeo pro canal E galera, o vídeo de hoje vai ser aí um vídeo de dicas de configs para o Call of Duty Vanguard Muita gente tá chegando no jogo, tá começando E cara, não tá conseguindo achar só config, então muita gente tá me pedindo esse vídeo E eu resolvi tá trazendo aqui na versão final também, cara, pra tá ajudando vocês a configurarem Mas é claro, antes de eu tá mostrando aí todas as configs Peço pra vocês deixarem aquele likezão aí pra tá me ajudando também Vão bater 500 likes nesse vídeo E se for novo, cara, se inscreve aí, aqui eu faço conteúdo diário de vídeos e lives Aqui no YouTube mesmo, todo dia, então vale a pena tá se inscrevendo aí Porque é o único canal no Brasil que faz isso, cara Então se curte o código, tenho certeza que vai gostar do canal Então ajuda aí também se inscrevendo, mano Então agora, bora lá pras configs Como eu jogo no controle, galera, a maioria das configs aqui vão ter a ver com controle De mouse e teclado eu não entendo muito, então vão ser mais voltados pra quem é do controlão assim como eu Então bora começar exatamente por isso Sensibilidade é uma coisa que muita gente tem dificuldade de achar E cara, sensibilidade, eu costumo dizer em todos os vídeos que não tem essa parada de uma sensibilidade ideal Pra todos os tipos de pessoas, é uma parada muito pessoal Porém o jeito de achar sensibilidade é o mesmo pra todo mundo Você vai ter que testar e tá achando a que vai ficar melhor pra você Então, no caso eu recomendo aqui você usar a mesma que você jogava tanto no MW quanto no CW E aí, a dica é essa, cara Se você estiver pinando a mira, desce a sensibilidade Se você estiver achando meio lento, sobe Nesse jogo eu tô usando a 77 1.0 na sensibilidade de zoom aqui, ó Sensibilidade de zoom baixo pra quem joga tu escolhe Mas porém, tem uma outra dica também Se você tiver, por exemplo, igual Eu vou usar o exemplo do como eu usava a minha sense no BO4 Eu usava a 77 0,70 E por quê? Na época que eu tava fazendo a minha sense Eu tava testando e a 6 a minha mira tava cravada Porém eu tava sentindo meio lento Então a 7 a movimentação tava boa Então meio que eu tava no meio termo ali E pra achar o meio termo você mexe aqui na sensibilidade de zoom baixo, né cara Então, no meu caso eu deixava lá 0,7 aqui na de zoom baixo E aí, na hora que eu tava mirando a minha sense ficava mais lenta Ficava quando eu tava na 6 Porém, quando eu tava no hipfire movimentando A mobilidade toda era da sensibilidade 7 Então eu conseguia ter a mobilidade da 7 E a mira da 6, diminuindo aqui a sensibilidade de zoom baixo Então fica essa dica aí também Pra quem tiver meio que no meio termo entre duas sensibilidades Eu não tive esse problema nesse jogo Eu tô usando a 77 1.0 Porém, se você tiver, vale a pena tá testando e configurando E como eu falei, você tem que testar e achar a sua ideal Não tem uma sensibilidade milagrosa pra todo mundo Você tem que fazer esses tests e achar a sua Bom, de esquema de botões eu uso o tático Porém eu tenho um controle personalizado Como vocês podem ver Então tem os dois paddles aqui, ó Que é o jump e o slide E cara, se quiser conhecer controles personalizados da GG Controle Vou tá deixando aí na primeira linha da descrição Que é a patrocinadora do canal E cara, isso daqui faz toda a diferença Porque você consegue jumpar e slidar no pedal Sem tirar o dedo do analógico E aí você tem uma presidão do caramba Porém, eu também tenho uma dica pra você aí Que não tem tanta grana pra investir no controle personalizado Porém, quer ter uma mobilidade boa também, cara E aí a dica é usar o saltador tático aqui, cara Que você vai jumpar no L1 e slidar no analógico Então você também vai conseguir jumpar e slidar E manter a sua mira ali no adversário É a dica aí pra quem não tem uma grana tanto Pra tá investindo no controle personalizado nesse momento Digo agora aqui pra tipo de curva de mira A melhor desse jogo que eu mais recomendo vocês estarem usando É a dinâmica Porém também vale a pena explicar como funciona cada uma delas Porque tem muita gente que não sabe, né, cara Então, é... Vamos começar pela padrão A padrão é uma desaceleração padrão Igual aí todos os COD, sabe Quando você mira no adversário Ela vai desacelerar a sua mira O M-Assist, né Alinear Essa desaceleração da mira Ela é mais leve do que a desaceleração da padrão E a dinâmica Ela é uma mistura das duas, sabe E aí você mira no cara Ela fica como se fosse a padrão E aí depois de um tempo Ela vai ficando mais leve, sabe Então você mira na padrão E ela vai indo pra alinear depois de um tempo Então é assim que funciona a dinâmica E nesse jogo, como eu falei A que eu mais recomendo vocês estarem usando É a melhor de todas pra estar usando Vibração do controle desabilitada sempre Isso daí dá a falsa sensação de que a arma tem mais recoil Do que ela realmente tem Então desabilita isso daí Que joga no controle E de resto aqui Acredito que tudo seja padrão E aqui, cara A zona morta que eu recomendo vocês deixarem É a 5599 É ideal Tanto no MW Quanto no Cold War E aqui nesse jogo também não é diferente Já com relação ao M-Assist Eu tô usando o padrão aqui Que é o mesmo que Que era na Beta Que é no Warzone Que é no MW Então pra quem já tá acostumado com o M-Assist padrão Recomendo tá usando esse E tem uns outros aqui também Que pode tá ajudando pessoas Que tem alguns Problemas com a mira Sabe? O Precisão aqui Ele é voltado para jogadores Que jogam de Snipes Então A Hitbox ali A área que pega o M-Assist É só uma área bem pequena ali Não é tão grande Quanto o M-Assist Normal E aí é focado Pra quem joga de Snipes Pra aqueles jogadores mais precisos E tudo mais O foco Já é voltado pra quem tá Começando no jogo Pra aquele cara que tá Pinando bastante a mira Porque ele tem uma área De M-Assist Bem maior Que todos os outros Porém é bem forte Então Pro cara que é mais habilidoso Pro cara que já tá acostumado A jogar COD Isso daí atrapalha muito Nunca é muito bom Você ter um M-Assist tão forte Porque você não vai conseguir mirar E puxar num outro adversário Porém Pra quem tá pinando a mira Pra quem tá começando Pode te ajudar isso daí No início E depois cara Quando você tiver acostumado Troca pro padrão ali Que já vai ficar safe E Pra quem vem do Black Ops Tem também o M-Assist do Black Ops Que é um M-Assist Bem mais forte Do que o M-Assist Do Warzone E do Vanguard Porém Nesse jogo com esse Gini Eu preciso tá usando Um M-Assist padrão ali Que é aquele M-Assist Mais levezinho E Como eu joguei o M-Assist Também eu já sou acostumado A jogar esse Gini Com esse M-Assist E galera Eu tava editando aqui o vídeo Mexendo no Twitter E acabei descobrindo uma config Pra deixar o seu slide cancel Mais leve nesse jogo Assim como era lá no M-Assist Cara É Você vem aqui ó Movimentação É Isso daí serve tanto no mouse Quanto no controle Por padrão vai tá assim ó E aí você deixa parcial aqui Aperta o quadrado Vem aqui nessa parte E desativa esses dois Com esse daqui ativado Seu slide cancel Dá tipo uma agarrada no chão Quando você faz ele ó Então é meio chato Ele dá uma travadinha Não é tão fluido Porém se você desativar os dois aqui Deixar parcial E desativar os dois Você vai ver que seu slide cancel Vai ficar muito mais leve E É claro que ele ainda demora Pra levantar a arma Não é instantânea Igual é no MW No Warzone Porém quando você faz slide Fica tudo muito mais leve Com essa config aqui Cara Vocês vão ver Vocês vão sentir a diferença É muito boa mesmo Cara eu tô usando aqui Tô curtindo demais E aqui na corrida tática Tem uma mudança né Pra quem joga no controle Eu recomendo deixar a corrida tática Automática Que aí só de você botar Um analógico pra frente Ele já corre com a arma levantada Isso é bom também Que você consegue Preservar os seus analógicos Não ficar apertando ali toda hora Então é uma dica tanto de gameplay Quanto de preservação ali do controle né Padrão 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 E aqui tem outra mudança né Pra quem faz slide cancel Também é uma mecânica desse jogo Porém não tão forte Quanto era antes Porque você é muito penalizado Mas ainda é utilizada Então vai te ajudar ali Tá trocando de segurar Pra tocar Então você só dá um toquezinho no slide Consegue ali fazer o slide E o slide cancel desse jogo aí Pra quem tem dúvida É só apertar slide Slide jump Assim como era lá no Warzone Que E no MW Que é a mesma coisa Porém Esse jogo tá penalizando muito Você ficar foldando slide Então usa uma vez ou outra Usa sempre na hora certa Pra não ser penalizado E o resto aqui Dessa parte de controle Jogabilidade É tudo padrão O áudio desse jogo De passe Principalmente tá bem baixo Ninguém tá escutando nada Mesmo com Dead Silence E não tem muitas coisas Pra mexer E não tem tantas mixagens Assim quanto era Nos outros dois últimos códigos Então no final das contas O melhor aqui que eu testei É o fone de ouvido mesmo Porém não tem aquela mixagem aguda Mixagem grave Que ajudava bastante Igual nos outros códigos Que é meio estranho Então eu deixo só Aqui no fone de ouvido mesmo E aqui eu deixo o hit É... O som do hitmark De Vanguard E se você botar o clássico Fica o som do hitmark Do WW2 aí Pra quem já jogou E quer ter aquela nostalgia Bota aqui no clássico Que é o hitmark Do WW2 E aqui de resto É tudo padrão mesmo E agora partindo Pra uma coisa aí Que muita gente pergunta Que é FOV Qual é o melhor FOV Ainda mais agora Que muita gente veio Do Ozone Do MW Pra esse jogo também E lá não tem essa opção Pergunta qual é o melhor FOV Em todas as plataformas E pra quem não sabe FOV tá no PS4 Tá no Xbox One Tá em todas as plataformas Mesmo no Vanguard Cara E o melhor FOV Eu recomendo Tá usando 120 Cara 120 Que aí você consegue Ter uma área de FOV Bem maior ali Como você pode ver Consegue ver muita coisa E ter uma sensação De velocidade Muito maior Do que jogando Em qualquer outro FOV Então no 120 É muito Muito bom mesmo E eu acho que o ideal É deixar entre o 100 E o 120 Sabe Eu gostei de deixar No 120 Pra ver o melhor Mas Se você não tiver conseguindo Enxergar tão bem de longe Dá uma diminuída ali E tenta deixar entre o 100 E o 120 Que é o melhor Você consegue se aproveitar Aí do FOV Ter um campo de visão maior E pegar mais informações Da partida Que é muito importante Acho que menos do que isso Você não vai estar aproveitando O máximo ali do FOV Sabe Então basicamente é isso Movimento da câmera Eu deixei aqui Ah e eu boto também Sob efeito aqui Eu acho bem melhor Que o independente Movimento de câmera Eu deixei aqui 100% mesmo E aqui cara Desabilita essas duas coisas Porque É O Apple Motion Blur E o World Motion Blur Quando você movimenta Vai ficar dando um blur Ali na sua arma E ao redor Cara Então se você não desabilitou isso Desabilita Porque vai te atrapalhar muito Ter visibilidade Do inimigo Cara Então Principalmente se você for Sabuado e tudo mais Então deixa desativado Essas duas Que vai te ajudar muito E outra dica aqui Nessa parte de interface Que é bem legal É estar mexendo aqui Na personalização de cor Cara Primeira coisa Deixa no filtro 2 Ali ó Como vocês podem ver Deixa um pouco mais colorido Então é sempre bom Ter mais cores Filtro 2 Deixa aqui em ambos também Padrão de cores Eu não recomendo Eu não recomendo Estar mexendo muito Aqui no filtro De dar tonismo Mas se você quiser Brincar aqui Pode estar Mexendo também Mas vai mudar a cor De tudo no seu jogo E aqui Você pode estar Mudando as cores Para deixar as coisas Mais destacadas Inimigo mais destacado Eu não mexer muito aqui Eu acho o vermelho Bem bom de chegar Nesse jogo Deixei o aliado Mais azulzinho Ali Para ficar mais bacana Mas você pode estar Brincando aqui Está deixando um roxo Está mexendo ali Se você estiver tendo Problemas com visibilidade Essa dica aqui Pode te ajudar muito Assim como era lá No Cold War também Essa daí é uma config Que veio de lá E na parte de interface Aqui que é a parte Menos importante Desse vídeo É mais gosto mesmo Eu gosto de estar Desabilitando as legendas Porque isso daí Cara tem muita legenda No jogo Isso daí está atrapalhando Um pouco Então eu recomendo Você desabilitar Isso daqui também De resto aqui É tudo padrão Porém Agora você pode Botar isso também Aqui no PS4 Você não tem Um contador de FPS Igual tem aqui no PC Lá no PS4 Mas você tem Um contador de latência Do servidor Perda de pacote também E aí para quem Gosta de ficar vendo E consultar seu ping Você pode deixar Ali na tela A partida inteira Se você quiser Então É só mexer aqui Nessa parte De interface do jogo Então galera Esse daí foi o vídeo De dicas Muita gente estava Pedindo mesmo Esse vídeo E cara Eu sei como No início do jogo Principalmente para quem Não está acostumado É difícil estar configurando Então eu trouxe Esse vídeo aqui Para estar ajudando vocês E peço para vocês Novamente Deixarem aquela ajuda Aí também Deixa aquele like Senão eu vou bater 500 likes Manda aquele vídeo Para aquele amigo Também que está começando No Vanguard Junto com você Para estar ajudando ele também E não esquece de se inscrever Para não perder nada Do conteúdo diário De vídeos e lives Amanhã eu vou estar Soltando uma classe Insana de STG Então eu recomendo demais Vocês estarão com o sininho Ativado aí Para não perder Então é isso Valeu Falou E até o próximo vídeo Galera